Ae, vamo conversar com a vinheta braba O DJ SGC é um cara sem limite O DJ que tá tocando e a mulher largando o aço Fica de quarto na via safada, vou te largar o cara embaixo Eu boto o fofo acima, você é a caixota Eu boto o fofo acima, você é a caixota A mãe dela fica bolada, quando ela sai com as amigas Porque quando tá chapada, ela sai vestindo da filha Olha o tamanho dessa bunda, que bunda gigante De magrinha é o caralho, a porrada vai gormer Ela encostou e endureceu e a nadinha ficou louca E a nadinha ficou louca, e a nadinha ficou louca E a nadinha ficou louca, e a nadinha ficou louca Uma vez que eu chego, fico de canta Acendo cigarro, olhando de longe Ela é estudo louca, sempre com seu ponte O que tem é dia de feral, é um cara sem limite O que tem é dia de feral, é um cara sem limite